Olha só, notícia que chegou de um momento aqui, tá tendo uma manifestação dos índios na Ilha dos Araújos. Deixa eu chamar o Roberto Tomás pra ele ver o que que já tem de apuração. Tomás, desculpa te chamar em cima da hora aqui, mas o assunto é urgente. O que você tem de informação, hein, amigo? Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Eu estou na porta do Disseika, o Distrito Sanitário Especial Indígena, onde os índios que ontem fizeram a paralisação da BR, reivindicando melhorias para eles, nas diversas tribos também representadas aqui hoje, estão, continuam na cidade, né, para poder exigir aí as melhorias e aguardam do Ministério uma resposta que ainda não veio. Eu estou aqui com a Maria Diva, o Maria Diva chega pra cá, que também é uma das lideranças e tem, logicamente, a expectativa dessa resposta hoje. Vocês aguardam sobre o que as suas reivindicações, Maria Diva? É, nós estamos aguardando porque não teve resposta nenhuma, né, parece que é do ministro, né, não teve resposta nenhuma e a gente está esperando a resposta, né, para a gente resolver os problemas que a gente tem nas nossas aldeias, né, aldeia, como eu sou machacar, mas tem aldeia de Minas Gerais todinha que precisa resolver, né, a condição de combustível, condição de remédio que foi cortado, condição de transporte, né, é, motorista, né, querendo baixar motorista, nossa região e não pode, aí vai morrer gente, né, a gente vai ficar sem motorista, porque motorista com nós não tem dia nem noite, não cansa, né, e aí é só dois na nossa área, na nossa machacar, ali só tem dois cá, né, e como que vai manter o roteiro e trabalhar a noite e tudo, e aí a gente precisa, para mim eu estou falando, mas eu estou falando, as áreas todas estão assim, desse jeito, muito difícil. E aqui eu estou querendo falar, nossos direitos, né, porque está tudo ruim, na educação. Vocês são quantos aqui hoje, Maria Diva? Nós somos aqui, agora que nós estamos reunidos, é uns, que era para 300, 280, porque foi embora um caso, né, que não podia ficar, caçou, tem criança em casa, e nós ficamos na luta para vencer, só que o ministro até agora não deu resposta nenhuma, né, e eu quero falar, para aproveitar, fortalecer nossa FUNAI também, fortalecer nossa educação que está feia também, e precisa melhorar de tudo em nossas áreas indígenas, como Minas Gerais, como o Brasil, né. Muito obrigado pela entrevista, eu também, com a minha, com o Caçou, e também tem as reivindicações, você representa qual tribo indígena? Olha, a minha tribo é Pataxó, fica no município de Carmes, em Minas Gerais, né, eu sou o Caçique Soim, então assim, nós estamos aqui, é, é, correndo atrás do nosso direito, que hoje, é, nós queremos que as governanças olhem ao nosso lado, e ela não está olhando ao nosso lado, estou querendo cortar motorista, insumo de medicamento, entendeu, e aí nós estamos querendo que eles resolvam o nosso problema. Caçique, tem mais alguma, é, manifestação, hoje ainda, prevista, ou não, ou é somente esperar a resposta que vem de fora? Hoje nós estamos esperando a resposta que vem de fora, por causa que é uma coisa muito necessária, e é o que nós estamos querendo, que nós não estamos podendo mais fazer, é, fechação de estrada, por causa que nós estamos, é, dialogando com eles, e eles dialogaram com nós, para jogar o nosso direito também, para dar. Ajoa, então, obrigado, Caçique, pela entrevista, Nico, lembrando que o Caçique aí disse, ah, fechar estradas, ontem o movimento fechou, paralisou a BR-116, aqui em Governador Valadares, a Viver Dias traz toda a notícia. Obrigado. Obrigado.